A paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Presbítero Júnior Peraí, tá aqui. Meu Deus do céu A paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Presbítero Júnior e você está no canal Júnior Tenório Esse canal tem o intuito de sempre levar uma palavra de Deus para a tua vida Para que com pequenas atitudes você sempre venha a ter uma vida melhor E hoje vai ser falado sobre o poder da atitude Nós vamos entender através de uma história muito conhecida da Bíblia A qual é a história narrada de Davi Que quando ele tem uma atitude de enfrentar o gigante, a sua vida muda Vamos para a palavra? A palavra de hoje vai ser lida em 1 Samuel, no seu capítulo 17 Nós vamos ler apenas o versículo 38 e 39 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 e 39 Eu vou ler, que diz assim E vestiu Saúl a Davi suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze E o vestiu de uma couraça E Davi singiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar Porém, nunca havia experimentado Então disse Davi a Saúl Não posso andar com isso Pois nunca experimentei E Davi tirou aquilo ou aquela roupa de sobre si A história de Davi e Golias é uma história muito famosa Muitas pessoas que nem são cristãos, nem são evangélicos Elas já escutaram sobre Davi e Golias Porém, eu quero trazer algo para a tua vida hoje Eu quero trazer algo para melhorar a tua vida Que é com o poder de tomar uma atitude Mas primeiro nós precisamos entender essa história A qual nós acabamos de ler A história vai narrar que Agora o povo de Israel vai ser breve O povo de Israel agora eles pedem um rei para o Senhor Porque naquele tempo eles viram que todas as nações tinham um rei Porém eles não tinham E agora eles pedem para o profeta Samuel um rei E Deus atende Quando Deus atende ele dá o rei por nome de Saúl Muitos sabem que Saúl foi o primeiro rei do povo de Israel Porém lá no comecinho da história Esquecem de dizer que na Bíblia está escrito Que Saúl era o maior homem da terra de Israel Saúl então ele era um gigante Ele era formoso A Bíblia vai dizer no seu capítulo 8 No seu versículo 2 de 1 Samuel Que Saúl além dele ser um gigante Além dele ser muito alto Ele era o homem mais belo do povo de Israel Está na tua Bíblia Porém todos nós sabemos que ele começa a reinar E ele começa a reinar até bem Porém agora ele não quer mais fazer aquilo que Deus colocou para ele fazer E Deus não se agrada mais dele E agora Deus fala para o profeta Samuel O gi A rei quem? O menininho Franzininho Pequeno Ele era apenas o que? Um pastor de ovelhas E cuidava das ovelhas que não eram nem dele Das ovelhas de seu pai Agora Davi ele é ungido a rei E um belo dia Você já conhece a história? Eu só estou aqui relembrando E um belo dia Seu pai fala Olha O povo de Israel está em guerra Vai lá visitar os seus irmãos Leva um alimento para ele Quando ele chega lá Ele se depara com uma seguinte cena Preste atenção Era um vale Vale é o que? São duas montanhas Os filisteus estavam aqui E o povo de Israel estava aqui E existia um gigante por nome de Golias Que ele vinha até o meio do vale E gritava para o povo de Israel Dei-me um homem para que lute E se eu ganhar o povo de Israel Vai ser escravo E se vocês ganharem Nós filisteus seremos escravos de vocês Só que agora vamos prestar atenção numa coisa A Bíblia não falou que Saúl que era o rei Ele era o maior homem de Israel A Bíblia não vai dizer que Saúl, o rei Ele era o homem mais grande da sua nação Porém como se levanta um gigante Por nome de Golias Saúl agora tem medo de lutar contra Golias Porque Golias era maior do que ele Agora imagine a seguinte cena O rei de Israel era um gigante O rei de Israel Ao invés de lutar estava com medo Você acha que alguém iria lutar a guerra? Você acha que alguém iria querer lutar contra o gigante? Que o próprio rei que era o maior homem da nação Não queria lutar? Lógico que ninguém queria Porque todos estavam com medo E muitas das vezes é assim na sua vida Nós ficamos com medo Porque nós vemos aquele gigante E nós pensamos Se outra pessoa já enfrentou esse gigante E não ganhou Que dirá eu? E nós ficamos com medo Quando eu já quero te dizer Que a presença do Senhor é contigo E se a presença do Senhor é contigo Esse gigante vai cair por terra Então preste atenção Agora a Bíblia vai dizer que Davi quando ele chega E ele vê aquilo tudo Para encurtar a história Ele vai dizer Para o rei Saul Saul Esse homem aí que nem teme a Deus Esse gigante Deixa ele guerrear com ele Que eu vou ganhar essa guerra Entenda O poder da atitude Sabe o que Deus está esperando Para começar a agir na tua vida? É você tomar uma atitude Porque Israel Só ganhou a guerra contra os filhos teus Quando um menino Chamado Davi Teve uma atitude Quando um menino Chamado Davi Bateu no peito e falou Deixe comigo Porque eu vou contra ele Não é com espada Não é com escudo Eu vou contra ele Em nome do Senhor O Deus dos exércitos E agora Eu falo isso aqui E eu encerro E agora A Bíblia vai nos narrar Que Saul fala Ah Então tá bom Pode ir Só que antes Coloca a minha armadura A Bíblia relata que Agora Saul Tira a sua armadura E coloca em Davi Sabe por que Saul fez isso? Porque Saul Como eu já citei aqui Era um homem Maior de Israel Sim ou não? Saul Comparado aos israelitas Ele era o gigante Da sua terra Então a sua armadura Além de ser uma armadura real Que já era uma armadura Diferenciada das outras Também era a maior armadura Que existia Então entenda Lembra que A guerra Ela era Ela era lutada Na onde? No vale Lembra? Israel E os filisteus Em duas montanhas E eles lutavam Embaixo Golias estava Embaixo Então O que se passava Na cabeça de Saul? Se passava o seguinte Olha Eu vou colocar A minha armadura Em Davi Davi é apenas Uma criança Eles Quando olharem A guerra Os filisteus E o povo de Israel Vão ver Que Eu Estou guerreando Naquele lugar Porque eles estão Vendo a armadura Não estão vendo Quem está dentro E ele pensava assim Se por acaso Davi Perde a guerra Os filisteus Vão achar o que? Vão achar que O rei De Israel Morreu Podem achar Que o rei de Israel Morreu Sabe o que eu faço? Eu meto o pé Saio correndo Eu consigo sair com vida E se Davi Ele por acaso Matar O gigante Golias Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vão dizer? Que Eu Saul Matei A Golias Porque eles não sabem Quem está dentro Da armadura Só que agora Deus é tão bom Deus é tão bom Que Ele não deixa Que Davi Ele ande Ele não deixa Que Davi Consiga E guerrear Contra Golias Com a armadura Do rei Saul E Davi Não tem forças Para conseguir Guerrear Aquela guerra Com a armadura De Saul E muitas das vezes É assim na tua vida Sabe o que está acontecendo? Você até toma atitude Mas por você tomar atitude Tem gente que fala assim Não vai dar certo não Tem gente que fala assim Nada vai acontecer Tem gente que fala assim Olha o teu pai é assim Tua mãe é assim Tua tio é assim Tu também vai ser assim Ei Eu quero te dizer Tome atitude E mude de vida Você que está com No coração De abrir um negócio Abre o teu negócio Por que deu certo Para tantos E não vai dar certo Para você Ei Você que quer fazer Uma faculdade Vai fazer tua faculdade Quem falou Que você Não vai conseguir O teu diploma Você vai conseguir O teu diploma sim Eu quero te dizer Que Deus é contigo Eu quero te animar Eu quero te dizer Que assim como Davi Ele foi apenas Com cinco pedrinhas E uma funda Contra aquele gigante Assim é você Como assim Presbítero Júnior Eu não estou entendendo Nada agora É simples Você vai com o que você tem Você vai com a sua pouca força Você vai com o seu pouco entendimento Você vai com aquilo que você tem Você não precisa olhar para outros E falar Eu não posso fazer isso Porque eu não tenho aquilo que ele tem Eu não posso fazer isso Porque eu não sou Como aquela pessoa é Não Você tem que ir Do jeito que você está E Deus Ele vai te ajudando Degrau por degrau Degrau por degrau E esse gigante Vai cair por terra Tome a decisão hoje Mude de vida Deixa Deus mudar A tua história E se você está assistindo Esse vídeo Até agora Eu creio que Deus Está falando Grandemente com você E se Ele Está falando Grandemente com você Eu quero te pedir Seja um evangelista E se você está agora Como é simples Vitor Júnior É simples Compartilha esse vídeo Com mais alguém Tem pessoas Precisando escutar Essa palavra Para tomar uma atitude E mudar de vida E também Você já me ajuda Eu quero te pedir Se inscreva no meu canal Ative o sininho Dá um like Comenta Se você gostou Dessa palavra Porque isso vai me motivar A trazer mais vídeos Para abençoar a tua vida E que a paz do Senhor Possa estar com você Em nome de Jesus Amém